Bem pessoal, venho-vos falar de Bernardo Bernardino, que reagiu a todo este assunto de Margarida Corseiro. Este rapaz é o ex-namorado de Margarida Corseiro e de quem está a ser acusado de partilhar as fotos íntimas da rapariga. Ele agora veio falar e nega ter feito esse ato monstruoso. Ele disse o seguinte. No entanto, essa situação arrastou-me para uma situação que não estava à espera. Também eu estou a ser vítima de ameaças e insultos por todas as redes sociais. Já tive a oportunidade de lhe dizer que nada tem a ver com a publicação dessa foto. Ela conhece-me e devia saber que eu jamais publicaria algo para prejudicá-la. Quanto às pessoas que me estão a insultar e a difamar sem provas, deviam ter vergonha de estarem a falar assim de uma pessoa que não conhecem de lado nenhum. E quanto às pessoas que utilizaram a minha cara e o meu nome a acusarem-me apenas, digo que irei pedir que respondam por isso no tribunal. Julgava que a maldade e o ódio que existe nas pessoas tinham limites, mas já vi que não. Toda esta situação está a provocar-me problemas psicologicamente com a minha família, com os meus amigos e profissionalmente. Por isso agradeço-lhe uma vez por todas que parem de mostrar a minha cara e o meu nome com acusações sobre algo que eu não fiz. Eu próprio quero que se faça justiça, que a verdade venha ao de cima e que a pessoa que fez isto e que está por detrás de um telemóvel ou de um computador a rir-se de tudo o que me estão a fazer, a mim e à principal vítima, que venha a ser responsabilizada pelo transtorno que está a causar em ambas partes. É isto pessoal, até ao próximo vídeo.